Um balde de chocolate. São vários desses por dia que vão para as dosadeiras e enchem as formas. Depois ficam assim, em órbita, para o chocolate se espalhar por igual. Aí vão para o freezer cristalizar. É, nem passou o carnaval e a temporada dos ovos de Páscoa já foi aberta. A produção já começou há 20 dias nesta fábrica. Esse mercado do consumo de chocolate nessa época do ano garante trabalho. O Túlio é da turma de novos contratados. Realizou, digamos, um sonho de infância. É, meu sonho é quando é criança, assim, trabalhar com chocolate, porque a gente tem a oportunidade de comer muito chocolate, né? O mercado de gente que quer um dinheirinho extra é grande. O pessoal que trabalhou comigo no Panetone tem uma turma que está aguardando para depois do carnaval vir trabalhar comigo novamente. Depois que os ovos saem do freezer, passam pelo controle de qualidade, ou seja, pela Nilza. Tem que ser pesado, quebrar as beiradinhas, não pode passar o peso. Costuma passar um pouquinho, mas faltar não pode. Aí vai para lá, o embalo aqui, vão para as meninas amarrar. Se está brilhoso, é sinal que o ovo está bom. Outra curiosidade é que o papel que envolve o chocolate não é o alumínio, é o chumbo. Se por um acaso comer um pedacinho, não faz mal. Até agora, já foram 5 toneladas de ovos embaladas. Nem lembro, né? Essa aqui é só uma pequena amostra do que já saiu aqui. Mas para que tudo esteja assim, em pleno vapor, esses ovos de Páscoa foram pensados em dezembro, quando a produção de panetones nem tinha sido concluída. Esse ano, a expectativa é que o coelho esteja farturendo. Eu estou trabalhando com uma porcentagem de 25% a 30% a mais que o ano passado. A produção vai até o dia 17 de abril e tem muito ovo para embalar. Já perdemos 100 contos. O fato é que para o seu divino, tanto faz ser ovinho ou ovão, o mercado da Páscoa é sempre bom. Porque brasileiro ama uma data comemorativa. E a Páscoa não é diferente. Mesmo que o país esteja com a economia não esteja muito estabilizada, sempre se acha, de algum lugar, um dinheiro para comprar, né? Para comprar um ovo de Páscoa, Dia das Mães, Natal.